Foi gravado no dia 8 de dezembro de 2017. Você jogador de Free Fire que nunca viu uma batalha no ano de 2017, veja este vídeo, atendendo o pedido dos seguidores. Estou soltando mais esta relíquia para vocês. Naquela época, o Free Fire não era muito conhecido. Poucas pessoas jogavam, o que faz desse vídeo uma verdadeira raridade. Existem muitos jogadores de Free Fire que ainda não entendem o motivo dos jogadores raízes gostarem tanto dessa época. Só quem jogou nessa época sabe o quanto era bom e divertido jogar Free Fire, sem passar tanta raiva como é hoje em dia. É só observarem este vídeo atentamente que eu vou explicar um pouco para vocês. Naquela época, ninguém se importava se você era bom ou ruim. Ninguém se importava de você tinha skin. Ou não, ninguém se importava se você dava capa. Ou não, e nem gelo tinha para botar ele agachando. Veja agora como era. Em vez de ficar com raiva como hoje, começávamos a rir. Assim que você era abatido na partida, já dava logo vontade de jogar novamente. O motivo de ser tão bom jogar nesse tempo, é que você jogava despreocupado. Era só jogar e se divertir. Nada mais que isso. Passávamos horas e horas jogando. E foi a partir dessa alegria e diversão, que fez o Free Fire se tornar um dos jogos de maior sucesso, no Brasil e no mundo. O Free Fire evoluiu muito de lá para cá. Foi vítima de seu próprio sucesso. E todo esse sucesso fez com que o jogo evoluísse cada vez mais mês após meses, anos após anos. Até se tornar o nosso joguinho de hoje em dia. A cada dia que passa, a cada nova atualização, chega no jogo novos personagens. Com novas habilidades especiais, novas skins, novos mapas, novos pets, novas animações, novas armas, novos campeonatos, novos influenciadores. E sinceramente, eu não sei aonde isso tudo vai parar. Sabemos que evoluir é necessário. Temos que evoluir também junto com o jogo. Mas tenho certeza, que o nosso Free Fire raiz, de 2017, e 2018, jamais será esquecido. E sempre iremos recordar com muita felicidade, os bons tempos que vivemos nessa época do joguinho de celular mais amado por todos. Fiquem agora com essa partida do ano de 2017. Na próxima eu falo sobre o ano de 2018. Fiquem agora com essa partida do ano de 2018. Fiquem agora com essa partida do ano de 2018. Fiquem agora com essa partida do ano de 2018. Fiquem agora com essa partida do ano de 2018. Fiquem agora com essa partida do ano de 2018. Fiquem agora com essa partida do ano de 2018. Fiquem agora com essa partida do ano de 2018. Fiquem agora com essa partida do ano de 2018. Fiquem agora com essa partida do ano de 2018. Fiquem agora com essa partida do ano de 2018. Fiquem agora com essa partida do ano de 2018. Fiquem agora com essa partida do ano de 2018. Fiquem agora com essa partida do ano de 2018. Fiquem agora com essa partida do ano de 2018. Fiquem agora com essa partida do ano de 2018. Fiquem agora com essa partida do ano de 2018. Fiquem agora com essa partida do ano de 2018. Fiquem agora com essa partida do ano de 2018. Fiquem agora com essa partida do ano de 2018. Fiquem agora com essa partida do ano de 2018. Fiquem agora com essa partida do ano de 2018. Fiquem agora com essa partida do ano de 2018. Fiquem agora com essa partida do ano de 2018.